Olá amigos do canal, neste vídeo irei falar sobre uma planta chamada Estrelitsia. Esta planta é uma das mais belas que existe, ou seja, uma planta que vale a pena cultivar no jardim. O nome científico desta planta é Estrelitsia regínia, mas é conhecida de forma popular como ave do paraíso ou flor da rainha. Um detalhe sobre esta planta é que pode atingir uma altura de quase 2 metros, ou seja, é uma planta de médio porte. Esta planta é nativa da África e seu ciclo de vida é perene. É uma planta herbácea e fica linda quando cultivada no jardim. Um detalhe incrível é que a inflorescência desta planta ocorre durante todo o ano. E as flores desta planta lembram muito a ave do paraíso e até mesmo a fênix. Já as suas folhas são grandes e bastante longas, mas a forma de propagar esta planta é por divisão e semente. Qual o melhor clima para a planta Estrelitsia? Esta planta linda gosta de clima ameno, bastante luz solar e umidade média. Mas aceito cultivo em sol pleno e meia sombra. Eu recomendo o cultivo em sol pleno, principalmente em regiões mais frias. Se o cultivo for em meia sombra, ofereça muita luminosidade e boa ventilação. E o cultivo em meia sombra para esta planta é indicado se a sua região for muito quente e com sol de forma abundante. Se o cultivo for dentro de casa, é importante manter a planta perto de locais iluminados e com boa circulação de ar. E para melhores resultados, exponha ao sol ameno da manhã. A temperatura ideal para cultivar a planta Estrelitsia é entre 15 graus e 27 graus. Mas é uma planta que tolera bem o frio e geadas fracas. Apesar de ser uma planta um pouco sensível ao calor extremo e ao sol extremo de verão. Qual o melhor substrato para a planta Estrelitsia? A planta Estrelitsia gosta de um substrato ou solo fértil e rico em matéria orgânica. Mas aceita bem substratos e solos argilosos e com boa retenção de umidade. Um outro detalhe muito importante é que o substrato ou solo tem uma boa drenagem. Mas essa planta aceita o cultivo em solo diretamente ou no vaso. Se o cultivo for em vaso, eu recomendo o substrato com areia grossa, terra vegetal e terra de jardim. Mas o vaso deve ser de tamanho médio ou grande. E se possível, que tenha furos no fundo para evitar o acúmulo de água. Mas se o cultivo for no solo, o mesmo deve ser rico em matéria orgânica e fértil. E se possível, que tenha uma boa drenagem de água. Ou seja, um solo que não acumule água. Como regar essa planta? A planta Estrelitsia precisa de água para crescer e florescer com qualidade. Ou seja, é uma planta que gosta do substrato levemente úmido. Mas sempre evite o enxercamento. Principalmente se o cultivo for em vaso. E de forma geral, regue o substrato ou solo apenas quando o mesmo secar. Mas evite que fique seco por muito tempo. Essa planta não tolera muito bem falta de água e umidade. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são intensas. Mas principalmente se o vaso for pequeno. Ou seja, se o vaso for grande, as regas no verão são a cada dois dias. E no inverno, as regas são a cada três ou quatro dias. Mas se o cultivo for no solo, as regas no verão são intensas. Ou seja, no mínimo duas regas por semana. E no inverno, as regas são bem distantes. Mas principalmente se a sua região for chuvosa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.